Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Érica, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora para a leitura, para o mês de dezembro de 2022, para o profissional financeiro e material do signo de aquário. Pessoal, leitura geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa e vejam também na playlist do canal as leituras anteriores. O signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhem para que mais pessoas recebam as mensagens. Siga o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Tarô. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Aquário, financeiro, material, profissional, dezembro de 2022. Pessoal, no começo do canal, até bem pouco tempo atrás, eu fazia leitura para o profissional financeiro e material. Só que por falta de tempo eu não consegui fazer mais e agora eu vou voltar, tá? As leituras mensais para o profissional financeiro e material. Vamos lá, aquário. Temos no seu profissional financeiro e material para o mês de dezembro de 2022. Rei de paus. Liderança, tá gente? Planejar aqui e pôr a mão na massa. Realizar, fazer acontecer. Fala muito de fé, tá? De buscar, não é nem reforço, é sustentação, tá? Na espiritualidade mesmo. Aquário, profissional, financeiro, material. A temperança. Temperança fala de paciência. Esperança, de espera também. Para se equilibrar. Mas eu acho que fala muito de equilíbrio aqui. Aquário, profissional, financeiro, material. Dezembro de 2022. O Mago. Vocês iniciando alguma coisa, começando algo. Manifestando alguma coisa, né? Mas vocês começando, vocês realmente pondo a mão na massa aqui. Fazendo algo a... Se realizar. Né? Realizando alguma coisa. E a temperança fala de você já ter tido paciência e espera aqui, né? Já ter esperado por algo. E agora vocês já estão... Não sei se é prontos, mas... Mais equilibrados para fazer isso. Porque eu não sei o que que é. Né? Vamos lá. Aquário, profissional, financeiro e material. A estrela, gente. Sua conexão com a espiritualidade. Sua fé. Suas orações atendidas. Sonhos realizados. Mas fala muito da fé. Tá? De ser ouvido, ouvida. E pela espiritualidade. Suas orações sendo ouvidas. Sendo atendidas. Atário, profissional, financeiro e material. Escolhas. Que fala muito aqui. É... Não é nem pra você abrir mão, mas... Sete de copas. É... Pra você não deixar o orgulho atrapalhar alguma coisa. Aquário, profissional, financeiro e material. Três de espadas. Já passaram por muitas decepções. E o diabo. Que fala de ambição. De ir atrás daquilo que se quer. Ó. Desapegar-se de alguma coisa. Mas fala muito de você... Ah... Ir atrás do que quer. É como se falasse... Não mece esforços. Tá? E alguma coisa sobre aprender ou ensinar aqui. Aquário. Eita. Viraram muitas. Aquário, profissional, financeiro e material. Aquário. Ver com outros olhos. De um outro ponto de vista, tá? Porque o dependurado, ele tá assim de cabeça pra baixo. Veja com outro olhar. Sair da estagnação aqui. Mas pede pra que vocês não deixem o orgulho atrapalhar. Vejam com outros olhos. Eu não sei... Ó, gente. Vocês vão encaixar na situação de vocês. Mas aqui tem a sua fé. A conexão com a espiritualidade. Vocês começaram alguma coisa. Mas eu não sei porque fala de vocês não deixarem o orgulho atrapalhar. Por conta, né? De coisas que foram decepcionantes aqui. Vocês... Ah... Talvez tenham medo. Fiquem reticentes. Falam alguma coisa sobre orgulho. E é alguma coisa... Onde vocês têm que se doar. Onde tem que compartilhar. E vocês têm que ver de um outro ponto de vista. Ver por um outro ponto de vista. O que mais aqui? Aquário. material financeiro profissional dezembro de 2022. Realmente estão iniciando algo. Algo que traz muita felicidade, completude. Emocional mesmo. Sabe quando vocês ficam bem emocionalmente? Mas tem muita coisa de orgulho aqui. Tá? O orgulho impedir alguma coisa. De que alguma coisa aconteça. Ou de vocês... A morte já tinha virado, mas eu não tinha lido. Ou de vocês... Ou de vocês... Não quererem compartilhar algo por orgulho. Ou não quererem aprender algo por orgulho. É isso que vocês têm que tomar cuidado. E ter um outro olhar sobre essa situação. Mas aqui vocês estão começando algo. Algo que vem... Não só por destino. Mas algo que vocês queriam muito. Algo que está dando muito certo. Que vai dar muito certo. Tá? Aqui me mostra... Vocês saindo aqui dessas terras áridas. Indo para esse lugar verdejante. O sol nascendo aqui. Então uma grande transformação. Tá? Um renascimento. Uma história nova. Uma grande oportunidade. Desapegando de algo aí. Que vocês estavam passando. Que te trazia... Te trouxe muito desgaste. E aqui é celebrando uma conquista. Vocês comemorando essa conquista. E o cavaleiro de espadas. Crie estratégias e vá. Não fica pensando não. Só faz. Aqui se vocês forem começar alguma coisa. Comecem. Tá? Manifestem. Só que aqui fala. Tomem cuidado. Para que o orgulho não te atrapalhe. Tá? O orgulho. Eu não sei porque. Se é sobre vocês compartilharem algo. Ou vocês aprenderem alguma coisa. Que vocês tem que olhar. De um outro ponto de vista. Sabe? De repente vocês querem. Fazer algo novo. Mas uma crença. Um padrão limitante. Te impede de realizar isso. Só que vocês tem que passar. Não é nem passar por cima. Vocês tem que olhar com outros olhos. Ter um outro ponto de vista. Para vocês enxergarem. Que a situação é diferente. Tá? Que essa oportunidade. Que vocês estão começando. Exige que vocês aprendam. Que vocês ensinem. Não sei. E vocês estão começando algo. Muito feliz aqui. Onde vocês realmente. Celebram essa conquista. Tenham jeito e paciência. Perseverança. Perseverança. Persistência. Aqui fala de comunicação. De liberdade também. De conseguir se expressar. De pessoas te ajudando. A estrela de novo. Gente. A espiritualidade. Vindo aqui falar para vocês. Ouça sua intuição. Tá? Siga as orientações da espiritualidade. Vejo muito mentor e mentora aqui de vocês. Sabe? Seres espirituais. Anjos. Te guiando. Sigam sua intuição. E aqui ela está segurando. A carta da chave. Que a chave. Abre portas. Né? A chave. Faz com que vocês abram as portas. Das oportunidades. Financeira. Material e profissional aqui. Então siga a sua intuição. Siga o que a espiritualidade está te falando. Tá? Os trevos. Pode falar de sorte. Ou de problemas. Mas. Eu acho que aqui. Depende do que você decidir. Tá? Isso pode trazer o problema. Ou pode trazer a solução. O início e o recomeço. As flores. De um presente da espiritualidade mesmo. Uma grande oportunidade. Seja muito racional. Tá? Pense muito. Analise a situação. As portas se abrindo. Os caminhos se abrindo para vocês. Ajam. Tenham atitude. Façam as coisas acontecerem. Não esperem. Tá? Não deixem de novo. Eu vou repetir. Que o orgulho atrapalhe vocês. Espero que faça muito sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Compartilhem. Gratidão. E aí